Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, iniciando aqui o vídeo com essa belezura, nessa frutificação incrível. Essa é a mora gigante portuguesa, tá? Devido ao sucesso do último vídeo, né? Referente a frutíferas em vasos, que eu apresentei a florada da tangerina de compom. Então, inclusive, caso vocês tenham interesse, tá? Eu vou deixar o card no final do vídeo, né? Assista até o final, vai ter a recomendação lá. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Gente, seguinte, essa aqui é a mora gigante portuguesa, tá? Eu queria mostrar pra vocês o quanto que ela tá produzindo em vasos. Ela tá num vaso de mais ou menos 40 litros, legal? E, nossa, é uma planta de fácil cultivo, bem rústica, né? Ela pede ali uma poda de frutificação na época correta. Depois eu posso abordar o tema caso vocês tenham interesse. O fruto dela é um pouquinho ácido, né? E não é tão saborosa quanto a mora gigante italiana. Sim, também temos a mora gigante italiana. Porém, essa daqui é muito mais produtiva, né? Então, tudo tem sua finalidade. Caso vocês queiram conhecer a mora gigante italiana, quem não conhece, ou que eu apresente a mesma, deixe o comentário aqui embaixo, tá bom? Mas essa moreira portuguesa eu acho um espetáculo, assim, é um espetáculo à parte. Ela é sensacional. Ela é muito fácil de ser propagada, clonada também. Repito, se alguém tiver interesse em qualquer um desses temas, tá? Deixe o comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo pra vocês, tento abordar o tema, legal? Tem até aqui um araminho, que nós colocamos uma maçãzinha pros passarinhos, pra eles deixarem um pouquinho de amorinha pra gente. Mas eles têm total liberdade aqui pra consumir. Na verdade, 90% dos frutos aqui são dos passarinhos. E é isso. Eu vou estar dando uma volta aqui pela planta, mostrando pra vocês a frutificação dela. É muito abundante, vale a pena ter. Pra quem quer cultivar em vaso, essa é uma das principais, assim, no quesito facilidade de propagar, de cultivo, né? De manejo, questão de espaço. Em pequenos vasos, até bem inferior a esse de 40 litros, já dá pra ter bons resultados, né? Eu vou até fazer um videozinho depois pra vocês. E mostrar a estaca dela, micro, super pico ruxa e já produzindo, tá? Mas é isso. Era mais pra mostrar pra vocês essa frutificação incrível, né? Os frutos são enormes, enormes, né? Bem abundantes. Pra quem gosta de fazer geleia, compotas. Até pra quem gosta de fazer uma caipirinha, suco. In natura, legal também. Porém, aí eu já recomendo mais a italiana, que é muito saborosa e muito docinha. Também pra enfeite de bolo, recheio de bolo. Nossa, é infinito, gente. Posso ficar aqui até amanhã dando dicas do que vocês podem utilizar. Mas tenho certeza que a criatividade de vocês é bem ampla. E é fácil. É muito fácil de cultivar essa planta, de colonar, de tê-la. Vale a pena, eu recomendo sim, tá? Eu vou estar tentando filmar aí nos próximos vídeos, outras plantas tão boas quanto, né? Pra se cultivar em vasos. No solo, obviamente, ela ainda vai produzir mais, né? É devido a proporção, sempre faço uma analogia ao bonsai, né? No bonsai você colhe ali alguns frutinhos, meia dúzia de frutos na proporção da planta. No vaso você já consegue um pouco mais. No solo, quem diga, porque ela é muito produtiva. Realmente, tá? Dá pra ter na varanda do apartamento. Até, pra quem não tem varanda, mas tem ali um espacinho na janela que recebe pelo menos 3 a 4 horas de sol por dia, tá? O objetivo do vídeo era mais mostrar mesmo, né? Essa safrinha aqui, que inclusive é uma intressafra, tá? Nós estamos ainda aqui no inverno. E pra quem conhece a Mora sabe que a partir de setembro, né? A produção dela é até superior. Eu fiz uma poda de organização nela no inverno e ela acabou se antecipando. Outra curiosidade importante, essa variedade frutifica praticamente o ano inteiro, tá? Isso tem muito a ver com as podas de frutificação. Eu posso abordar isso futuramente, caso vocês tenham interesse, legal? Eu vou estar depois colhendo algumas amoras aqui. E aí eu publico no final do vídeo uma foto, né? Pra vocês estarem vendo aí. E ela é bem interessante. Ah, e as crianças amam, tá? Amam mesmo. Gostam demais. É isso. Essa é a Mora Gigante Portuguesa, tá? Qualquer dúvida que eu não tenha abordado aqui no vídeo, que o intuito mesmo era só mostrar a frutificação dela nesse momento, pra vocês terem a real noção do quanto ela realmente é produtiva. Olha isso. Ela é muito produtiva, tá? Pode deixar no comentário. Eu com certeza vou responder a todos, tá? Com o maior detalhe possível. E é isso. Muito obrigado a todos. Ótima semana. Tchau. 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 Tchau.